Apaixonado Ela não me quer Por capricho, por vaidade Ela me abandonou Tudo bem que eu lhe fiz Com o mal ela pagou E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas Mulher, mulher, mulher Perdição de minha vida E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas Mulher, mulher, mulher Perdição de minha vida Eu te peço, ó mulher Por favor, não faça assim Se quiser matar, me mate Mas não jude de mim Eu te quero, eu te quero E você não me quer Perdição de minha vida Está sendo esta mulher E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas Mulher, mulher, mulher Perdição de minha vida E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas Mulher, mulher, mulher Perdição de minha vida E as juras que me fizestes E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas Mulher, mulher, mulher Perdição de minha vida E as juras que me fizestes Foram todas esquecidas E as juras que me fizestes